Olá pessoal, beleza? Aqui é o Abinadav da Sujik e eu estou aqui para mostrar para vocês essa bateria aqui da Spring, um modelo de bateria eletrônica de mesa, uma bateria bem legal para você que mora em apartamento, não tem muito espaço em casa, ou para você que não quer incomodar os vizinhos e quer tocar utilizando fone de ouvido, é uma bateria bem legal de se ter em casa. Ela tem 9 pads que simulam a caixa, os tons, os pratos, prato de condução, prato de chimbal. Fora os 9 pads, ela tem mais 7 sons de bateria, kit de bateria eletrônica, kit de bateria acústica e outros kits. E ela também vai ter 9 sons de acompanhamento, 9 playbacks para você estar acompanhando, tocando a sua bateria. Fora esses 9 acompanhamentos, ela também vai ter mais 11 sons demonstrativos, 11 ritmos tocados com bateria, tocados também com os outros acompanhamentos, para você ouvir e tentar tirar nessas músicas depois. Então é uma bateria bem legal, principalmente para quem quer aprender a tocar bateria e não quer fazer um investimento muito alto no instrumento. É bastante top essa bateria. E eu vou estar tocando ela agora um pouquinho para vocês conferirem o som dela e como é que funciona. E eu vou estar tocando ela. E eu vou estar tocando ela. E aí galera, esse foi o vídeo da Spring 9 pads. Qualquer dúvida, deixa aí no direct que a gente vai estar respondendo vocês. E eu estou indo nessa. Valeu, fui!